Pessoal, é o seguinte, primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, não vou tomar muito tempo de vocês aqui, mas hoje eu estou passando aqui para falar sobre uma coisa muito importante, que é a questão agora, ano eleitoral, política, para lá e para cá, e tem uma questão que acontece muito, que é a questão de gestões passadas que muitas vezes vai desenterrar projetos para poder apresentar, isso daí acontece muito, em várias cidades acontece isso, as pessoas muitas vezes apresentam um projeto, induzem as pessoas ao voto, e depois o projeto não sai, aí coloca algum empecilho, fala que não deu certo, caso disse aquilo, e depois quando chegam as outras eleições, coloca o projeto de novo, vai iludir mais pessoas, que tem a esperança de ter algo, no final das contas, não dá certo e já votou, então o que acontece, o voto, não é apenas um voto assim, vou votar e falar, não, o voto, pinça comigo, gente, já fala voto, voto de confiança, assim que eu entendo, vou dar um voto de confiança nem fulano de tal que realmente vai fazer algo, para e pensa dessa forma, aí tem aquelas pessoas, né, que falam, não, tô nem aí com política, eu não importo com isso de política, né, política nunca me deu nada, nunca me ajudou em nada, certo? Eu não gosto de discutir em relação a isso. Quando a gente para pra pensar dessa forma, a gente fica no conforto de não opinar, mas quando a gente parar pra pensar, aí é ruim, sabe por quê? Porque se você não votar, se você não se manifestar, se você não participar, outras pessoas vão votar, outras pessoas vão participar, outras pessoas vão se manifestar e você vai ter que aturar aquilo, depois não reclama. É a mesma coisa eu chegar pra você e falar assim, ó, quer café? Com sal ou açúcar? Ah, qualquer um, não importa não, qualquer um. Aí o cara vai lá e coloca sal no café e fala, toma, você vai tomar aquele café com sal durante uma semana. A pessoa fala, não, mas o café tá ruim demais, não quer não, não quer, mas tem que tomar. É aquilo. Por quê? Porque ele não quis escolher e outras pessoas escolheram por ele. E isso que acontece muito, né? Tem vezes mesmo que a pessoa tem aí certa administração que não queria, mas ele não ajudou na época da votação, então automaticamente ele teve o que nem a maioria que participou quis, né? Porque muitas vezes, muita gente nem participa. Então sobra pra aquela menoria participar e eles eleger quem eles quiserem, entendeu? Por isso que muitas vezes vai ficar mesmo isso, porque muita gente não importa mais com política, muita gente não confia mais na política. Muita gente, infelizmente, cara, não dá mais o voto de confiança. E com toda razão. Com toda razão. Porque tem muita gente que infelizmente entra, né, gasta dinheiro à toa, tem muita gente que entra, promete, não cumpre. E é sempre aquela ladainha de sempre, né? Então entenda uma coisa, gente. No meu ver, quando a pessoa fala em eleição, em política, não quer dizer que a pessoa tá entrando ali só pra poder ganhar dinheiro, ou isso, ou ficar rico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Questão de vereador mesmo depende do município. Aqui na nossa cidade mesmo não ganha tanto assim não, né? Tem cidade aí que sim, cidade grande, o cara ganha bastante. Aí você pega e para e pensa o seguinte, qual que é a função mesmo ali do vereador? Ele vai fazer parte o quê? Do executivo, né? Então ele tem que correr atrás, ele tem que ajudar, ele tem que levar projetos, ele tem que ajudar ali o prefeito, né, a entender determinado projeto. E ali, juntamente ali com as pessoas que estão envolvidas, né, juntamente com os outros vereadores, vai ter ali votação também, pra poder estar aprovando determinado projeto. E o prefeitão também lá assinar e tal. Aí que tá. O projeto é bom, é legal, aquelas pessoas que estão ali dentro da câmera aprovando o projeto, que eles colocaram lá pra ser, pra ser votado. Mas e pra população? Será que a população realmente queria esse projeto? Não teria outra coisa mais emergencial, outra coisa mais viável, pra poder estar levando pra realmente ser aprovado? Aquele dinheiro que vai gastar com aquele projeto que a maioria ali quis dentro da câmera, é realmente o que o povo quer? Você já parado pra pensar em relação a isso? E aquilo lá que tá sendo feito, ah, é uma obra de tal lugar. O material que tá sendo usado ali, realmente é o valor certo? O projeto em si, você sabe quanto que ficou pra fazer tudo aquilo? Você sabe quanto que gastou naquela obra? Então, muitas vezes, dependendo do que for feito, tem que tomar um pouco de cuidado, porque será que realmente tá condizendo ali com a realidade? Então, tem diversas cidades que o povo nem olha nada disso. Ele só olha o que tá pronto. Ficou bom? Ótimo. Mas quanto que gastou pra fazer isso daí? Será que não teria como ficar mais em conta pra sobrar dinheiro, pra fazer tal coisa em tal bairro? Pra poder pegar esses passeios que tem aí e fazer todos, rebaixamento, para cadeirante, pessoas de mais idade? Aqui na cidade nossa mesmo, uma coisa que precisa muito é a questão das duas passarelas lá na ponte provisória. Isso daí é anos que a gente tá falando isso daqui. Já teve aí outros políticos que já falaram em relação também. Mas aí entra política e sai política e ninguém fez nada. Agora, com certeza, vai acontecer de novo. Então, o que eu penso, quem tá na política, quem já faz parte, ele já teve a oportunidade de mostrar o que realmente ele queria fazer. Então, ele teve aí quatro anos pra poder mostrar o trabalho. Quer dizer que um vereador vai em tal lugar numa praça e vai quebrar e vai fazer as coisas... Não. Ele não tem poder pra isso. Ele tem poder pra poder entrar com projetos e lá eles vão votar se é a favor ou se é contra. E lá dentro, depois de aprovado, aí sim vai vir recurso para o município. Então, tipo assim, são coisas que às vezes tem gente que confunde. A questão mesmo de vereador, no meu ver, tá ali pra cobrar do prefeito. Levar ideias para o prefeito. E nas casas das pessoas é antes da política. E depois da política também. Mas no período eleitoral, as pessoas já têm que saber quem é quem. Não adianta as pessoas que estavam há bastante tempo já no poder chegarem na época eleitoral e prometeram um monte de coisa. Cara, já estavam lá trabalhando. Ele tem que prometer ou tem que mostrar o que foi feito? O que vocês acham? Vocês acham que o cara que já estava lá há bastante tempo, ele tem que vir prometer mais coisa? Ou dar justificação de várias coisas que não fez? Eu acredito que é o contrário. Ele tem que mostrar o que fez pra poder ganhar o voto de confiança, pra poder dar seguimento. E através daquilo que ele fez, aí sim, pode entrar ampliação daquilo. Se foi algo que levou um projeto, deu certo, mas precisa melhorar, atualizar, fazer um upgrade de uma determinada parte do projeto, aí apresenta em relação a isso e mostra que deu certo. Outra coisa, projetos que são aprovados em câmera, por exemplo. Tem muito projeto que realmente, será que é viável pra população? Ou é viável pra quem tá querendo apresentar o projeto? É viável pro partido de fulano de tal? É viável pra aparência pra quem chega na cidade e vê que tá fazendo algo? Eu acho que o bacana é antes de ter qualquer coisa do tipo que vai tá metendo a mão no bolso, né? Do contribuinte, que é o dinheiro público, pra fazer tal obra, cara. Eu acho que deveria ter a participação das pessoas. Eu já falei isso aqui várias vezes, já várias vezes. Inclusive o baixo assinado, por exemplo. Vai levar um projeto e vai apresentar o projeto. E já mostra o baixo assinado. A gente teve aqui duas mil assinaturas de pessoas da cidade que são a favor. Ah, mas esses nomes aí ainda, esse nome fake, é não sei o quê, não sei o quê. Não, põe o nome e o número de telefone na frente da pessoa. Então, tudo ali. Quer entrar em contato com algum daquilo pra comprovar se a assinatura é real? Foi ele mesmo que assinou? Liga pra pessoa. Liga pra pessoa. Conversa com a pessoa. Simples assim. Resolve. Sem problema. Então, só você a pessoa conta mentira, né? Só que aí vai lá olhar a assinatura da pessoa e o documento tá batendo igual. Tudo pode acontecer. O ruim é isso. Mas, olhando pelo lado positivo, tem como sim. Ou então coloca pra filmar, né? O pessoal que tá lá assinando pra poder comprovar que a pessoa realmente assinou. Isso é fácil. É só botar a assinatura no local que tem câmera, por exemplo. Fulano de tal assinou, né? Aí colocou o telefone, você foi lá na frente e só colocou o horário. Ó, olhou pros horários. Acabou. Sem problema. Se depois aconteceu o imprevisto que a pessoa foi ali de sacanagem, assinou e depois fala que ele não assinou, opa, calma aí. É só ir lá nos arquivos da câmera, do estabelecimento tal, dia tal, tal data. Ou, por favor, tô precisando do arquivo do vídeo da data do dia tal, tal horário. Tem como você me passar isso daí? O cara vai te passar, porque é público, né? Tá mostrando ali a rua, por exemplo, é uma praça. Aí vai tá lá a pessoa lá realmente assinando. Então você tem que comprovar tudo isso, né? Então tudo isso, gente, é bacana, mas é difícil alguém que vai fazer isso. Vamos supor, ali mesmo na Avenida JK tem lá aquela ponte que precisa das duas passarelas, que a gente já falou aqui várias vezes. Se eu ou outra pessoa que trabalha na questão aí do órgão público, por exemplo, se eu estivesse trabalhando, ah, eu sou o vereador aí, tal, eu vou pra lá, eu vou levar um projeto aí, vamos embora ampliei esse link. O pessoal já falou, falou, é igual papagaio. Fala, fala e não faz nada. Vamos embora tentar fazer essas duas passarelas. Ah, mas eu não posso fazer, mas eu posso levar um projeto. Ah, mas o pessoal lá vai votar contra. E daí que vai votar contra? Bora levar e abaixa assinar do povo. Fica lá no salquinho, lá todo mundo vai passando, aí perguntando se quer assinar. Aí vai assinando, todo mundo que é a favor, assina. E boas, né? Então, tudo isso contribui para a melhoria, independente se fulano é do partido A ou do partido B ou do partido C ou do partido D. Entendeu? Qualquer um. O importante é realmente trabalhar. Não importa se você está no melhor partido do mundo e chega lá dentro e não faz nada. Então, não adianta. Então, o bacana mesmo é fiscalizar. Inclusive mesmo, o pessoal mesmo que vai falar, de política, tem gente que gosta de bater boca. E isso, cara, isso é uma coisa muito chata. A pessoa vai falar de política, aí fica citando nomes, fala de fulano, fala de ciclano, fala... Tem uns que já estão na política metendo a roupa falando dos outros. Em vez de ficar brigando para falar dos outros, fala o que fez, mostra o que fez. Preocupa cada um com o seu peixe. Acho que aí é melhor, né? Por quê? O que acontece? De uma forma ou de outra, a pessoa está ali para trabalhar para o povo. Se ele fez alguma coisa boa, deu certo, ele não fez mais que obrigação dele. Ele está sem pago. É para fazer essas coisas mesmo. É para correr atrás. Não é para engrandecer que fez. Não. Ele está fazendo o trabalho dele. Nada mais do que obrigação, meu filho. Fez. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Não deu certo? Que pena, né? Mas tinha como dar certo? Tinha. Então, o que está faltando para dar certo? Isso, isso e isso. Então vai lá, leva o projeto de novo, acrescenta isso, isso e isso. Com a ajuda da população, com a assinatura, que dá para você ver que realmente aí dá certo. Que a maioria do pessoal votou a favor. Aí chega lá dentro da câmara, você apresenta o projeto, fala em relação a isso. E tem lá vários que vão votar contra, automaticamente, todos aqueles. Se não for engano, eu acho que a votação é pública. Não sei se ela é com sigilo, escondidinha, sem ninguém saber quem votou e quem. Mas eu acho que é público mesmo. Que já viu pessoas comentando em relação a isso? Aí fala que fulano votou foi contra, não sei quem votou a favor e tal. Então, tipo assim, como é que eles vão saber? Então, eu acho que esse negócio é público, né? Então, o que que acontece? Você vai saber quem é que foi a favor e quem foi contra. Aqueles que foram a favor daquele projeto, que a população está querendo, assinou querendo, cara, esses caras aí merecem novamente seu voto de confiança. Mas quando é um projeto bom, e você viu que vários ali, que nem vai lá no bairro, nem anda a pé ali para poder ver com que é a situação, ele vota contra? É porque ele não quer ver o crescimento da cidade, do município, né? Inclusive mesmo a questão de cadeirantes. Nossa, cara, isso aqui está precisando, na cidade mesmo, está precisando muito, essa questão de acessibilidade, questão de passeio. Na avenida mesmo é principal, viu? É um lugar mesmo que a gente passa direto e a gente vê que no canteiro central tinha que ter o rebaixamento, em alguns pontos, vários pontos, o rebaixamento, onde ali naquele rebaixamento a pessoa pode atravessar a avenida com a faixa de pedestre, poderia ter faixas de pedestre, porque tem redutor de velocidade na avenida. É cheio de quebra-mola. Então em cada quebra-mola daquele, tem o quebra-mola aqui, né? Depois o quebra-mola já faz a faixa, que a pessoa tem que reduzir primeiramente por causa da faixa, e tem que reduzir também por causa do quebra-mola. Então querendo ou não, o cara tem que reduzir naquele ponto. E se tem um pedestre, ele deve parar. O cara pisou na faixa, tem que parar. Igual em alguns países aí, né? Seria muito bom. E a questão também de pessoas no trânsito para poder estar auxiliando algumas pessoas e também em diversas seguranças, inclusive mesmo ônibus, a questão também de van escolar. Muitas vezes carro e moto passam tirando fino ali no ônibus ou então na van escolar na hora que a criança está saindo da escola ou entrando. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque se uma criança, o ônibus vem aqui, está parado, né? E aqui está a rua. Se a criança sai na frente aqui e entra para a rua, bem aqui, quem está vindo aqui por trás, às vezes não vê. E às vezes a velocidade não dá nem para maneirar. Então pode acontecer um acidente. Então tudo isso daí deve conscientizar as pessoas em diversas cidades em relação a isso. Ou até mesmo lançar uma lei, né? Onde a pessoa tem que reduzir para passar bem ali do lado a, sei lá, 5 quilômetros por hora. Não é reduzir. Se eu quero passar acima de 5 quilômetros, eu acho que 10 quilômetros é muito. Bem devagarzinho, o cara leva até uma multa, né? Tem países aí mesmo que você não pode passar de jeito nenhum. Estados Unidos mesmo é assim, né? Então os ônibus escolar param, abram uma placa de pare, todo mundo que vem para, ninguém passa. E se passar, menino, brota a polícia até debaixo da terra para poder pegar a pessoa que passou, né? Então você que é brasileiro e foi nos Estados Unidos, toma cuidado. Você vê lá aqueles ônibus amarelão param, né? A placona de pare tá lá e você passar é problema. Ok? Eu acho que tem algum outro país que tem aqueles ônibus com placa assim? Se tiver, comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Agora, essa questão mesmo de você ficar discutindo com os outros, né? Tem gente que tem a cabeça formada em uma opinião de anos atrás, porque tem um parente ali e tal, que às vezes tá na política e tal, então ele não vai aceitar conversa nenhuma de ninguém. É só aquilo e pronto. Gente, pensa comigo, não tem o porquê você ficar discutindo com os outros em rua. Não tem o porquê você ficar falando partido de fulano, não tem o porquê. Porque é o seguinte, o foco é qual? O foco é a melhoria do município ali da sua cidade, não é? Então você tem que preocupar, não é, com isso? Ou com fulano de tal que fez ou não deixou de fazer lá no Escafundó do Júlio? Ah, mas tem que ver, porque se ele não fez, ele não vai fazer de novo, ele é parente de não sei quem, ele é do partido de... Não, 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 não. Tem um negócio que chama portal da transparência, meu filho. Quer saber se fulano, se clã, os outros prefeitos aí, fez ou não fez, tal coisa, quanto que foi pra fazer tal obra em tal lugar? Entra lá no portal da transparência, tá aí pra qualquer um. E é só da cidade que você mora. Não, qualquer cidade. Você entra lá, digita o nome da cidade, aqui no Brasil, né? E eles fornecem vários dados de muita coisa, né? Fez uma praça em tal lugar, você quer saber quanto que gastou lá? Vai aparecer valor. Ah, fez uma reforma em tal lugar, quanto que gastou? Tá lá. Ah, fez o pavimento de tal rua, calçamento. Foi tanto? Tá lá tanto. Aí você pega e vê lá, fez um trabalho lá, um serviço, que você vê que o trem é uma coisa simples, uma coisa que até um... Qualquer um pedreiro... Até o próprio pedreiro, porque aqui em prefeitura tem pedreiro, né? Até o próprio pedreiro da prefeitura, ia lá e fazia aquela obra ali, não gastava praticamente nada. E como é o servidor público, não vai pagar o pedreiro extra, não é? Porque ele já tá trabalhando ali, tá na função de pedreiro, ele já tá ali pra trabalhar, vai receber o salário, né? Mas, mas assim, se quiser pagar o cara extra, paga por causa que aí... Aí vai do critério de quem tá organizando, né? Então, tem um... Tem cada coisa aí, vai de cada um. Mas dependendo, vai lá e faz um certo trabalho, que até mesmo, como eu tô falando, o pedreiro vai lá com o servente e faz o trabalho. Aí não, às vezes arruma um projeto, às vezes faz uma emenda, às vezes arruma recurso pra fazer aquilo. Aí fez, tá pronto. Só que às vezes ninguém passa a saber quanto que gastou pra fazer aquilo. E aí que tá o problema. Porque muitas vezes pode ter um valor muito acima do que realmente era pra ter gastado ali. E pra onde que vai esse dinheiro? E é o dinheiro do povo. Então, a partir do momento que uma administração, independente da cidade que for, você entra no portal da transparência, dá uma olhada lá nas obras públicas, e você vê que o negócio tá bem acima do valor do que realmente dá pra fazer aquilo, aí, infelizmente, você vai ver que aquele candidato, aquela pessoa que tá ali te representando, que você foi lá e deu o voto de confiança, que você foi lá e assinou, né? Como se estivesse assinando, né? Realmente ali que você tá dando autorização pra aquela pessoa fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, foi... É aquela questão, você vai ter que reclamar, vai ter que denunciar, vai ter que ir atrás, tá? Então, querendo ou não, gente, para e pensa comigo. Muitas vezes isso daí é um negócio complicado, porque tem muita cidade que acontece isso. Pouca gente entra pra poder ver quanto que foi gasto em tal obra. Pouca gente, né? Agora, às vezes fica até perigoso, às vezes fica até perigoso, por exemplo, o cara entra pra vereador, né? E ele realmente vai entrar pra fiscalizar as coisas ao pé da letra, você pode ter certeza que ele pode ter caçado, né? O pessoal pode ir até atrás dele. Então, é complicado. Só que é só vereador que vai fazer isso. Não. Qualquer pessoa, qualquer cidadão da cidade, ele tem o mesmo poder. Ele pode entrar, ele pode entrar e ele pode fiscalizar. E se ele não tem o que ele quer, da forma que ele quer, documento e tal, né? Que ele tá querendo ver sobre a questão mesmo de recebimentos, faturamento, quanto que gastou pra comprar tal coisa pública, pra fazer, eu tenho que ir na prefeitura, né? Solicitar em relação a tudo isso que ele quer e depois que ele receber, vai analisar. Agora, ele, se tiver lá na mão, né? Eles podem passar no mesmo momento. caso não tenha, se não for engano, acho que é 20 dias pra poder estar disponibilizando pra você essas coisas, né? Caso não der certo, acho que é mais 10 dias. Então, tem um tempo aí, né? Só chegar lá, eu quero isso, eu quero saber quanto que foi o gasto pra poder reformar tal coisa, eu quero saber quanto que foi o calçamento de tal rua, eu quero saber. Não é só assim, não. Né? Tem que explicar também qual é o período, né? Foi do período do ano, sei lá, do ano 2005 ou até 2010, alguma coisa assim. Tem que especificar tudo, gente. Não é só, ah, eu quero saber qual o calçamento de tal lugar. Assim, de qualquer jeito. Não, tem que especificar tudo. Certinho as datas pra você ter um negócio certinho, entendeu? Então, tudo isso daí é interessante. Mas, tem aí o portal da transparência onde você pode entrar e através disso você vai ver tudo que foi gasto aí no seu município, até mesmo aqui no município também. Pode entrar lá dar uma olhada que você vai ter noção das coisas. Se a administração aqui da minha cidade ou da sua cidade tá usando bem o seu dinheiro, se os recursos que estão vindo realmente foi aplicado. Então, você consegue ver tudo isso. Porque eu mesmo entrei e fui dar uma olhadinha, aí teve tanta coisa que eu fiquei curioso de olhar ali que eu fiquei meio assim, sabe? Mas faz parte. É assim mesmo. Depois vocês dão uma olhada aí no site Portado da Transparência. Eu vou deixar aqui na descrição. É só você clicar, entra lá, coloca o nome da sua cidade, né? E coloca lá tipo obras, vai lá e põe a data do período que você quer. Por que isso? Porque aquele período ele vai destacar quem tava administrando naquela época. Ah, tal prefeito que tava administrando naquela época. Você vai ver ali naquele período, né? As obras que ele fez e se realmente ali o negócio usou bem o seu dinheiro, né? Aí se ele usou bem, maravilha, né? E também a questão se não tem ali as coisas que você quer, você pode ir na prefeitura e tá solicitando. Então, isso é muito viável. Eu acredito que os vereadores, eles deveriam ter esse papel de fiscalizar. E antes de ter uma determinada obra, ter a participação das pessoas pra ver se aquilo é viável ou não é viável. ou as pessoas também que estão em casa, tá desempregada, tá querendo trabalhar, tem muita gente aí que você tá doidaria tudo pra poder ter um certo treinamento pra trabalhar em casa mesmo. Até mesmo questão de programação, questão de criação de site, entre diversas coisas que dá a pessoa trabalhar em casa. Mas, tem coisas que se a gente falar tem gente que acha que meio que a cidade é pequena e vai ficar meio que saturada em relação a isso. Ah, muita gente aí trabalhando diversas coisas assim, não sei o que que tem, não vai faltar cliente e vai ter muita mão de obra. E aí que não é. Hoje em dia tem internet, as pessoas podem trabalhar muito na internet, as pessoas podem ir pra outra cidade. Então, cada vez mais se tiver profissional, melhor vai ser. Porque pode trabalhar em diversas coisas. Então, pra isso precisa do conhecimento e isso é muito bom. Então, eu acredito que aqui na nossa cidade tá precisando mudar algumas coisas. tem muita coisa bacana que aconteceu? Tem. Tem muita coisa boa. Teve muito calçamento que fez aí, né, que a gente tem que falar mesmo. Ficou bom, gostei. Mas teve algumas ruas que o negócio não ficou tão bom, ficou ruim. Aqui mesmo, vocês viram que infelizmente aqui na minha rua eu gostei muito mesmo do calçamento. Porém, eu tive que mudar meu portão de lugar senão a água da rua entrava toda dentro da minha casa. Aí tivemos o problema, né, que falou que minha casa tinha sido feita abaixo do nível e não sei o quê. Mas na realidade minha casa foi feita primeiro do que o calçamento e não era abaixo do nível, né. Minha casa quando eu fiz a rua era bem mais baixa e a casa era bem mais acima. Então foi aterrando rua, aterrando rua, a rua foi subindo. Aí veio o calçamento e ficou mais alto. E ainda quando fizeram a rua, eles não pensaram em relação ao fluxo de água. simplesmente jogou a água da rua toda descambando aqui pra rua. Se tivesse um comércio na esquina ou qualquer coisa na esquina aqui tinha lagar tudo. A água bateu lá no muro, né. Então deram sorte que não tem casa ali, né. Aí depois tive que mudar o portão e tal. Então tipo assim, tem coisa, gente, tem umas cagadas que fazem. Mas o calçamento eu gostei? Gostei, eu não tenho reclamar do calçamento, não ajudou muito. O que eu tenho que reclamar é por causa que poderia ter feito bem feito. Feito um negócio mais com responsabilidade. Imagina se eu não tivesse dinheiro pra poder mudar o portão de lugar. Aí até me falaram que poderia mexer só depois que a chuva passasse. Eu fiquei pensando, depois que a chuva passar não precisa mexer mais nada, não, mãe. Pois é, o problema é água. Entendeu? Se eu tivesse esperando, meu filho, eu ia estar esperando até hoje. Porque nunca mexeram e nunca fizeram o que me prometeram. E falou que ia fazer uma saliência lá em cima pra água descer. Nunca fizeram. E olha quantos anos que já passaram. Então tem certas coisas, gente, se a gente ficar esperando acontecer, nunca acontece. Por isso que eu falo. As outras administrações aqui da cidade ou da cidade que você está acompanhando esse vídeo, dão analisar do que eles fizeram. Se foi realmente viável ou não foi viável. E os gastos. Se foi realmente viável ou não viável. Que às vezes gastou ali uma coisa que o valor é exorbitante. mas na realidade aquele valor dava pra ter feito aquilo três vezes. Entendeu? Então tudo isso tem que analisar. Então imagina se cada um que está acompanhando esse vídeo entrasse agora lá no portal da transparência e pesquisasse o nome da sua cidade e dar uma olhada nas obras que seu prefeito aí e os administradores estão fazendo ou fizeram na sua cidade. Será que os valores realmente vão bater exatos? Tomara Deus que sim. Caso as coisas não estivessem sendo feitas de acordo ou tem que ser feitas aí requer outros recursos que você sabe muito bem quais que são. Porque está usando o dinheiro da população a partir do momento que desvia ou alguma coisa assim aí já já muda a história e é bem mais complicado. Só que lá no próprio site lá embaixo tem as opções então tudo isso a gente tem que analisar. Então cada um ali cobrasse mais em seu município com certeza os municípios seriam melhores as pessoas teriam mais recursos e teria mais agradecimentos do que reclamações. Então a partir do momento que todo mundo entra pesquisa e corre atrás da melhoria para a sua cidade com certeza as pessoas vão ter resultados bons. Então isso daí é muito bom muito bom mesmo e quem vai entrar tem que entender que não é brincadeira é algo sério é algo que se teve oportunidade para fazer antes já tinha que ter feito não é para meter de novo não e quem vai entrar tem que estar ciente que tem muito trabalho pela frente. além que algumas pessoas às vezes não entendem cobra muito até mesmo do vereador coisa que não depende do vereador depende são de todos os vereadores ou grande parte juntamente também com o prefeito para poder fazer aquilo ser feito então não é apenas um vereador que vai fazer tudo então resumindo para vocês eu acredito que todo projeto antes de ser apresentado independente da prefeitura independente da cidade acredito que tinha que ter a participação das pessoas se eles são a favor ou contra o Atenismo coloca lá 10 projetos para as pessoas votarem pela internet as pessoas da cidade aí dentro daqueles projetos ali vai ver qual que foi o mais votado aquele que é mais votado leva na câmera e apresenta aquelas pessoas que votou contra aquelas pessoas todas ali que elas estavam apoiando aquele projeto estavam fulano, ciclano e beltrano e votou contra e aqueles outros ali votaram a favor então começa a entender ali quem realmente está sendo favorável para aqueles projetos que vão beneficiar as pessoas que estão querendo e aqueles que estão sendo contra aqueles projetos então tudo isso é muito interessante assim eu penso com a participação das pessoas acredito que tem uma sociedade melhor inclusive mesmo a questão dos cães tem muita gente que é protetor de animais mas nunca recebe um saque de ração tem muita gente que cuida de cachorro de rua e não tem nenhum apoio então tudo isso deve levar em consideração e também aí apoiar os projetos para serem apresentados o que vocês acharam gente desse vídeo comenta aí pois é muito importante e entra lá no portal da transparência digita o nome da sua cidade dá uma pesquisadinha e volta aí nos comentários e coloca um feedback em relação a algo sobre valores que você achou que realmente você viu lá uma reforma em tal lugar quanto será que fica deve ficar por X aí você vai lá e olha para ver o X quanto que foi será que foi mais barato será que foi mais caro que estava dentro ali da sua noção você mesmo que é pedreiro por exemplo você que é engenheiro você que é arquiteto que entende dessas coisas assim então tudo isso daí faz parte né então gente é isso fica por aqui um forte abraço mete um like e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti